Fala molecada, é nóis, ah o seguinte hein, o Gori falou assim, ó Tubeira, eu não vou trabalhar hoje certo, é, tomei de boa aí mano, então cê pega o meu carro aí e vai trabalhar no meu lugar certo, aí falei, mas aí Gori, eu não sei fazer umas fitas que cê faz lá no seu serviço mano, assim não tem problema, não tem problema, cê chega lá, cê fala que é eu e aperta o dedo no bagulho lá e vai trabalhando lá, hora que tenha coragem eu vou certo, aí mano, e esse monte de carro aí tru, tô louco mano, será que nós vai passar hoje, eita, coisa tá ferrada aqui, mas é o seguinte, ele falou também pra mim falar bom dia pra vocês certo, falar que vocês tem uma boa semana aí ó, vocês também, não é hoje que nós vamos passar aqui não tru daí, é um carro rebaixado ali cheio de pedra, tomara que cê fica afogado aí maluco, é esses negócios de rebaixar carro aí não tá com nada certo, nada conta né tru, mas atrapalha o trânsito mano, atrapalha o trânsito, e nem as motos tá conseguindo passar maluco, é cheio de pedra ali mano, então, deixa eu desligar isso daqui, aqui que desliga, acho que é aqui, tem que dar certo aqui pra virar né maluco, é isso aí, então, o Gori falou assim, pra me falar pra vocês ter um uma boa semana certo, vocês, eu não sei pra quem que ele fala essas fitas aí mano, se é pros caras do Facebook, se é pro pessoal do Twitter, se é pro pessoal do YouTube aí mandar pra mim ter ido certo, aí fica aqui comendo mosquita, aí é o seguinte, então mano, pra vocês terem uma boa semana aí certo, que o fim de semana se eu perguntasse o fim de semana se eu sou aí da hora, mas aí, os caras tá segurando aí pra não passar né caminhonete, vai, vai junto, vai com Deus mano, obrigado aí certo, truta, vamos subir aqui, já vamos ficar do lado aí que nós vai virar, pra não dar trabalho pro trânsito mano, pra vocês aí que vocês reforgados certo, vocês ficam um monte de dia aí sem trampar mano, é, esses negócios prolongados aí certo, truta, então nós estamos voltando pro serviço quanto tá a gasolina ali mano, nossa 4,10 truta, é, tá um preço bom certo, aí mano, se o carro for salvo né, tá sossegado mano, 2,60 certo mano, é, mas é o seguinte, eu carrego a gasolina, eu tenho que segurar a peteca aí ó, aí ele falou uns nomes aí pra me mandar um salve, mas eu não lembro dos nomes aí mano, aí que ferra todo o bagulho certo, aí ele falou Milka, Assis mano, ele falou Mila Santana certo, falou a tia Lúcia também, pra mandar um beijo pra tia Lúcia, aí tia Lúcia, tamo junto certo mano, também pro Kiko certo, e aí Kiko, tamo junto, aí ele falou também pra mandar um salve pra cunhada dele, a Nilma mano, é, a Nilma também, dizer, ele falou assim que era dar uns like aí, uns curtiram aí nos vídeos do Facebook aí ó, e tamo junto, falou também pra mandar um salve aí pra todo mundo que curtiu o vídeo, se for no Facebook, se for no Youtube mano, ele não vai editar o bagulho não certo, é, o bagulho não vai ser editado não mano, o bagulho vai ser daquele jeito certo, e o bagulho tá parado aqui mano, é, é uma rádio ligada que era pra tocar música, mas só tem um cara falando, eu vou desligar esse bagulho aqui, o raio do gore não tá bom não, é, o raio do gore tá cheando muito certo, mas isso aí, ó, tamem mano, mandar um salve aí Ribeiro Lima, é nóis mano, aí ó, gente, eu fiquei até emocionado o dia que eu ganhei essa fita aqui ó, fiquei emocionado mesmo certo, aí ó, pirulito certo mano, pirulito de verdade daqui ó, isso aqui não tem chicrete misturado com bagulho não mano, é nóis, certo, isso aqui é a mesma coisa que foi um gol do meu time, do parque, certo, é isso aí, vou perguntar aí que time que o tio Tubeira torce certo, o tio Tubeira torce pro parque mano, é, o time é uma bosta certo, mas é o seguinte, nós tamo junto aí parque, é nóis parque, é o amarelo e preto lá da zona sul de Bauru mano, é, aí, tem que mandar um salve também, sabe pra quem, eu dei seta mano, dei seta mano, ó o cara chegando atrás com tudo aí ó, se eu tô dando seta mano, tá tirando, certo, então, vou mandar um salve também, pra Tijuca, certo mano, é, Tijuca é a minha nega, é a preta minha, eu moro lá na barraca da Tijuca, certo, então, nós tamo junto lá com a barraca da Tijuca, mas, eu não sei mano, a Tijuca ela, eu não sei, a Tijuca quer que eu fico limpando o chão mano, lavando o louço, fazendo as fitas aí, mas eu tenho mais o que fazer Tijuca, ela reclama que eu vou no par do perereca todo dia, comprar pirulito, é, é melhor Tijuca, já pensou se eu estivesse indo lá beber mano, pá, eu vou lá beber mano, vou lá tomar uma tubaína e já volto, eu não fico lá, certo, eu chego lá tipo dez da manhã, quatro e meio, já tô em casa mano, é, não fica marcando no boteco não, certo, é, isso aí, então, mandar um beijo pra Tijuca aí ó, eu não sei se a Tijuca vai ver, porque lá em casa as internets tá cortada, que não deu pra pagar a semana passada, certo, a Tijuca não recebeu ainda pra pagar as internets, que nós usei fazer os vídeos, demais, tamo junto, que já tá chegando no lugar que eu vou parar ali ó, e aí tio, o senhor vai esperar eu passar ou o senhor vai cortar a minha frente mano, é, tá tirando, só porque tá com um carrão aí, bom, vou parar aqui, tem um cara aqui que faz massa aqui mano, se ele sujar meu carro aqui vai ficar ruim pra ele, mas acho que ele não vai fazer mais massa aqui não, certo, vamos parar aqui mesmo, certo troto, é isso aí, nós chegamos já na fita aqui ó, e é o seguinte, dá uma boa semana pra vocês aí, tudo de bom pra vocês, que o fim de semana seus tenha sido bom, nós tamo chegando aí, aí Ribeiro Lima, é nóis mano, é nóis, tamo junto trota, é isso aí que é pirulito de verdade maluco ó, é pirulito, eu não sei o que tá escrito, que lê aí galera, aí ó, esse pirulito aí, tá ligado, aí Ribeiro Lima, tem 50 pirulitos aqui mano, eu tô sossegado, é, cês tão falando que eu tô viciado no pirulito, que pá, mas nada a ver mano, nada a ver, certo, aí boa semana, tudo de bom pra vocês aí, tamo junto, nóis volta, volta a hora aí pra trocar umas ideias, certo, então, é nóis, tamo junto e cês compartilha, é compartilha, vou ligar pro Gore perguntar, ah, não vou ligar não, é isso aí mesmo, cês faz as fitas que tem que fazer aí, certo, segunda-feira tá chovendo pra caramba mano, eu vou ter que encarar oito quadros de chuva, mas é nóis.